E aí, chuva atrapalha a aviação? Meu nome é Leonardo Santana, controlador, instrutor prático de tráfego aéreo e especialista em segurança de voo. A quantidade de água na atmosfera não altera a capacidade da aeronave se manter voando. O motor e demais componentes passam por severos testes durante a fase de certificação, inclusive o teste de ingestão de água. Mas as condições meteorológicas adversas, como tempestades e também massas de ar com muita umidade, são fatores de risco nas operações e podem levar a situações perigosas. Uma dessas situações são, por exemplo, uma perda de sustentação, que pode ser provocada pela formação de gelo na superfície da aeronave. Outra situação é a variação brusca de altitude. Pode ser provocada por vento das tempestades, aqueles fortes ventos das tempestades, que apresentam maior risco, especialmente quando na fase de aproximação para o pouso. E também a perda de controle no solo e a excursão de pista após o pouso. Isso pode ocorrer, dentre outros motivos, devido ao acúmulo de água na pista. A condição é essa que provoca aumento da distância de frenagem até 60%, se comparado com a distância com a pista seca. Mas além da capacidade técnica das tripulações, existem equipamentos, sensores e outros dispositivos na aeronave que aumentam a capacidade dos pilotos para a melhor tomada de decisão. Assim, quando encontram essas condições meteorológicas adversas, que podem trazer perigo ou simplesmente desconforto aos passageiros, os pilotos normalmente realizam desvios de suas rotas originais. Torna-se necessário, muitas vezes, contornar essas tempestades, mudar os níveis de cruzeiro para sair das condições de formação de gelo, abandonar procedimentos de aproximação, realizar arremetidas e até mudar o destino para uma localidade com melhores condições meteorológicas. E para evitar a possibilidade de conflito com outras aeronaves nessas constantes mudanças de rota e altitude, nós controladores que já atuamos no gerenciamento do uso do espaço aéreo para manter ótimas condições de segurança e fluidez no tráfego, passamos também a oferecer uma quantidade maior de informações relacionadas à meteorologia. São necessárias aos pilotos nas diversas fases do voo. Nesses momentos, intensificamos cálculos de projeção de rota, reservamos momentaneamente porções do espaço aéreo, horizontalmente e verticalmente, e dedicamos ainda mais para elevar o estado de atenção, para que a separação entre as aeronaves permaneça sempre igual ou maior do que as distâncias mínimas regulamentares. E quando há mau tempo, consequentemente, há aumento na demanda de comunicação, via rádio, entre controladores e aeronaves, e via telefone, entre controladores e diversos órgãos de serviço de tráfego aéreo, com os órgãos de controle adjacente, com os operadores de estação aeronáutica, com os técnicos em meteorologia das estações de aeródromo, e também com técnicos em manutenção elétrica e eletrônica, e também da administração aeroportuária. Atenção aeroportuária